Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para policial acusado de tráfico de drogas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu a Bias Corpus, que pedia a liberdade de um policial militar preso preventivamente na Operação Guilhotina, no Amazonas, que investigou esquema de furto e tráfico de drogas que seria articulado por policiais militares. Durante a operação, a Polícia Civil do Amazonas apreendeu mais de uma tonelada e meia de drogas em um caminhão estacionado em um poço de gasolina em Manaus. A defesa do policial alegou excesso de prazo da prisão preventiva, que já dura mais de 240 dias, e sustentou que esse prazo, somado ao fato de a denúncia ainda não ter sido recebida, justificaria o relaxamento da medida. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins explicou que os argumentos apresentados no Habeas Corpus ainda não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça do Estado, o que inviabiliza a interferência do STJ neste momento. Humberto Martins destacou que a análise de excesso de prazo exige cuidadoso exame dos autos e que essa tarefa deve ser feita pelo Tribunal de Origem, levando em conta a complexidade do caso e os fatores que possam afetar a tramitação da ação penal. O ministro explicou que fica impossibilitada a manifestação do STJ, pois seria configurada supressão de instância.